Pô, pior que os jogos de Play 1, aqueles de JRPG, essas coisas, é sempre uns comentários assim, tu clica em qualquer coisa, e é tipo, um móvel, tipo, uma pia, acho que dá pra mijar aqui. Tipo, porra, só coisa óbvia, não é? Um ralo, alguém cagou aqui e esfregou com o pé. As coisas óbvias é deles. Empurrou o cocô com o pé no ralo. Na moral, um ralo, está cheio de semen seco. Ninguém bebeu ainda, será que eu posso bebê-lo? Pô, tipo, sempre coisa bizarra, bizarramente normal. A última pessoa que passou o cocô por aqui não esfregou direito. Aí vai lá e vai, aí limpa. Só faz o som, porque a JRPG geralmente é assim. Vai no... vai sumindo, né? Aí o pedacinho de cocô some. Isso acontece no... a Oni, mano. Ah, é, né? Deixa o like, rapaziada, o cara... O cara acabou de spoiler a Oni pra mim, mano. Que merda!